Vamos lá, pra mais uma semana, mais uma semana de muita luta, uma semana de muita batalha, uma semana de muita lida, de muita batalha pela vida, tá? Nosso programa agora 10h50, 10h50 cheguei! É o nosso povo na TV com você do outro lado da tela, né? De segunda a sexta-feira, a gente sempre nesse horário. Deixa eu fazer um pedido pra você, vamos espalhar, vamos publicar, divulgar. Ó, o Erli tá na TV Tambaú agora, viu? É 10h50, 10h50, 10h11, 10h50. Sempre nesse horário a gente levando informação pra você, seja bem-vindo pra uma semana que se inicia, semana como eu falei, vamos brigar pela vida, né? Brigar pra viver, tá? Gostaram do meu visu? Tá aqui, deixa eu abraçar minha amiga Thelma, Thelma Neiva! Beijo pra tu! Gostado do meu visu! Ó, no programa de hoje, a partir de agora, a gente vai trazer as informações, né? Que foram já destaques do fim de semana, tá? Muitos homicídios na capital, nesse final de semana, carregado. Pra você ter uma ideia, oito homicídios no envolto de João Pessoa. João Pessoa e grande João Pessoa. Mataram oito! Foi poiva com força! Daqui a pouco eu vou trazer pra você alguns casos aqui, que a gente vai trazer aqui. Casos que fazem parte da nossa novela da vida real. E eu tenho você do outro lado da tela pra compartilhar, pra brigar. Você tem alguma história pra contar pra mim? Manda sua mensagem pra esse número, 988-32-3311, tá? Seja bem-vindo pra mais uma semana, Marinho! Eu tô daquele jeito, Marinho! Aperta o play, Marinho! Aí! Pode papiar, pode papiar, pode papiar. Eu dei. Você conhece alguém invejoso? Vou começar a semana fazendo aqui a oração pra começar a semana. Tem que ser desse jeito aqui, ó. Lembre daquele invejoso que tá ali. Agora, quem é o invejoso? É o vizinho? É o vizinho do lado de cá? É o vizinho do lado de lá? Lembre! Lembre! Lembre daquele invejoso agora. E canta aquela música aí, Marinho, do começo, Marinho, aí agora! Vai, Marinho! A inveja mata Ó, você vai me dar o nome. Daqui a pouco eu vou fazer aqui. Você vai mandar pro nosso WhatsApp agora o seu vídeo pra concorrer o gás. E vai dizer... Erli, eu conheço uma pessoa invejosa. Qual o nome dela? Bota o nome dela no WhatsApp. Né? Bota aqui o nome do invejoso que você conhece. Conhece alguém invejoso? Pra gente afastar a inveja, a fofoca, a intriga. Manda pra mim o nome do invejoso hoje. Quem é o invejoso? Quem é? É o vizinho de cá ou é o vizinho de lá? Manda aí, manda aí. Sai agora, tuba. Ó, deixa eu trazer essa informação aqui, ó. Direto lá de... Na verdade. Câmeras de segurança. É de uma residência lá de Guarabira. Alô, Guarabira! Meu amigo! Olha o momento aí, ó. Duas mulheres foram atingidas. Olha a ultrapassagem aí, ó. Eita, meu amigo! Levou as duas vejinhas. Olha aí, ó. Meu amigo, duas mulheres vinham caminhando. Guarda só. Olha o sol do Guarabira. Olha aí a pressa. Pra que a pressa? Tá? Foi tentar fazer uma ultrapassagem, sendo que o carro ia dobrar, ó. Às vezes é um segundo, é uma pisada no freio e depois segue. A pressa é inimiga da vida também no trânsito. Olha aí, ó. O carro vai dobrar. Pronto. Custava nada esperar o carro entrar pra passar. Aí foi ultrapassar. Perdeu o controle do carro. Pelo que deu pra perceber, ele não percebeu que o carro tava dobrando. Livrou pra não bater aí, ó. Foi a pressa, meu amigo. Olha aí, ó. Esse caso aconteceu ontem pela manhã, lá no bairro Primavera, lá de Guarabira. Ei, Guarabira! Ó, lá na saída da cidade, lá no bairro Primavera. Segundo a polícia, o motorista da caminhonete permaneceu no local. Tá, prestou socorro às vítimas. E, por sorte, as mulheres tiveram apenas alguns arranhõeszinhos. Eita, rapaz. Olha aí, ó. Levou as duas. É strike. Arribatou até, deu um avoi até na dianteira da caminhoneta. Bota lá o avoi lá. Olha aí, a caminhoneta chega e deu um avoi. Olha aí, ó. Deu um avoi a caminhoneta. Olha aí, ó. Lá de Guarabira esse caso, tá? Outro caso também. É... Quando eu digo que hoje estão matando pra ver a queda, quando eu digo que hoje estão matando só pra ver a queda e ameaçando, né, brigando por facções. Quando eu digo, ó, vamos brigar pela vida, vamos brigar pra viver. Presta atenção nesse caso. Um adolescente de 16 anos morreu ao ser baleado com disparo de arma de fogo na cabeça. Já vai no nosso portal T5, tá lá. No portal T5 tem todo tipo de informação. Tem informação boa, tem tragédia, tem absolutamente tudo aí no portal T5. O jovem foi baleado. O jovem pode ter sido baleado por ter pintado o cabelo de louro. Sabe por quê? A delegada que investiga o caso disse que a vítima havia recebido uma ameaça e pra que não descolorisse o cabelo. Porque o cabelo descolorido, na verdade, seria alusão a uma determinada facção. O caso aconteceu na noite de sábado. A vítima foi abordada por um homem. O homem tava armado e disparou, pegou na cabeça dele. Ele chegou a ser socorrido por um hospital de emergência de trauma. Mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu. Essa informação já tá no nosso portal. Vai lá no portal T5, já tá informações. Tem várias informações. Portal T5, você fica informado, você assiste o programa na íntegra. Perdeu o programa? Perdeu o programa? Vai lá no T5, vai tá lá salvo. Digita lá TV Tambaú, vai tá no cantinho lá TV Tambaú. Programa, vai aparecer nosso programa lá. Vários homicídios no final de semana. A bala tava solta com força. Meu amigo, foi pôs, viu, Marinho? Foi pôs, meu amigo. Olha aí, ó. Essas informações e outras mais tá lá no nosso portal, Portal T5. Daqui a pouco eu vou trazer alguns casos aqui de homicídios, na verdade, registrados aqui na capital. Abraçando você que tá sempre ligado nesse hora. Me dá hora aí, meu. Bota a hora na tela, meu filho. Pra eu me ligar na hora. 10h56, eu tô com você. É gás! Já gravou seu vídeo do gás. Tá precisando de gás, não? Tem gás ainda? Mas vai acabar. E quando acabar, pra cá o vídeo você vai mandar. E quem sabe você pode ganhar. Hoje eu tenho gás. Gás com força! Cadê a maga, hein? Cadê a maga, hein? Ela foi torrar sábado, sexta e não voltou. Sexta? Já chegou, né? Já chegou a maga. Segura ali, segura ali. Ó, deixa eu voltar pra falar pra você. Anda a pé porque quer. Quando eu digo que você anda a pé porque quer, ó. Que falta de motocicleta. Lá na Jampa Motos, é que não é, meu amigo. Ó, lá na Jampa Motos, você é motorista, você é motociclista, você tem uma grande novidade. É a sessão de seminovos lá da Jampa Motos, sabia? Sessão de seminovos. Ó, não... Ó, você sai com sua seminova, tá certo? Sai agora mesmo com sua seminova, com tanque cheio, capacete, a transferência, tudo por conta da Jampa Motos. Sessão de seminovos. Até o próximo dia 20, até o próximo dia 20, nessa, 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 naquela, naquela, nessa, nessa... Até o próximo dia 20, você pode comprar a sua moto, aí você vai ganhar transferência, tanque cheio, capacete, tá? Tá, tudo até o dia 20. É o feirão de seminovos lá da Jampa Motos. É linda que fica a Jampa Motos. Vou falar pra você agora. Jampa Motos fica... Ai, ai, já mudei aqui, ó. É que é igual o Cirque de Soleil. É, Jampa Motos fica aqui, ó. Esquina, em frente do Liceu Paraibã, no centro aqui da capital, em frente do Liceu Paraibã, mesmo a esquina no sinal. Tem também Jampa Motos. Lá, na Josefa Taveira, principal, lá em Mangabeira, tem Jampa Motos. Tem Jampa Motos. Alô, Guarabira! Olha aí, ó. Tem Jampa Motos aí também, Guarabira! Sessão de seminovos também lá em Campina Grande. São quatro lojas pra melhor te atender. Lembrando, feirão de seminovos até o próximo dia 20. Somente até o dia 20. Anda a pé porque quer. Falta de moto na Jampa Motos. É que não... Eita, vai cair. É que não é! Falei pra você da Jampa Motos. Procura lá. Segue lá nas redes sociais, tá? Jampa Motos. Você vai encontrar rápido, fácil lá no Instagram. Todas as redes sociais você encontra Jampa Motos. Será que dá certo? Falei pra você. Não faz isso, não. Dá! Não faz isso, não. Jampa! Jampa Motos! Pra quem tava... Pra quem tava torcendo pra eu cair, a inveja mata. Ah, Maria. Deixa eu chamar ela aqui agora. Daqui a pouco... Daqui a pouco ela tá chegando aqui, a Magali. Cadê a Maga? Maga, 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 cadê tu? Antes da Maga, tá? Deixa eu... Hã? Não é lá? Não é lá? Agora sim. Pronto. Deixa ela ajeitar o cabelo. Vá. Não tem problema. Aqui tempo é... Não é problema aqui. Aqui. Tempo não é problema, Karine. Pode ajeitar o cabelo. Devagarzinho. Deixa eu dizer que hoje, Karine, hoje nós estávamos no Marcão do Povo, uma matéria que eu gravei lá do Conde. Daqui a pouco eu vou trazer aqui, trazer a parte que ficou faltando a gente daqui, né? Marcão do Povo. Pra você ver, Karine Tenório. Pra eu ir pro SBT eu tive que ser sepultado. Fui pra dentro da cova. Mas e assim mesmo, jornalismo de entretenimento nós faz também. E o que é notícia e informação daqui a pouco não tá mal da gente, Karine. Bom dia. Primeiro dizer, viu, Erick, eu adorei ele ver lá em Marcão do Povo. Sucesso grande. Ele adorou a sua matéria, a sua participação. Tô até com medo do Marcão ele levar, viu? Porque ele ficou... Olha, a palavra que eu ouvi foi sensacional. Você diga a ele que avisa André Vargas. Parabéns, Erick, pela matéria. E vamos aos destaques do dia, né? Porque o fim de semana foi muito violento aqui na Grande João Pessoa. Pro pessoal de casa ter uma ideia, foram oito assassinatos em 72 horas. Nós estamos acompanhando de perto o caso da morte de um empresário. Essa morte que aconteceu lá no bairro do Bessa, na praia do Bessa. Ele que tava comemorando, né, os 59 anos de idade. Tava lá na areia da praia comemorando de fato. Quando alguns homens se aproximaram, supostamente anunciando aí um assalto. E ele teria reagido a esse assalto. Essa informação foi repassada pra polícia, pelas pessoas que testemunharam. Mas a polícia tá suspeitando que esse crime pode ter sido uma execução. Então, são linhas de investigação que a polícia tá trabalhando. E a gente tá acompanhando de perto essa história pra trazer as novidades daqui a pouco no Tambaú da Gente. Erli, volto com você. Lembrando que o Tambaú da Gente começa às 11h45, logo depois do Povo na TV. Ei, gostei do look, viu? Gostou? Tchau. É tão bom a gente tá aqui, né? Hoje eu apareci no Marcão do Povo. E a TV Tambaú é contratando. Já mais gente chegando sendo contratada, né? Enquanto as outras estão demitindo, nós estamos contratando. Parabéns aqui, tamo de volta. Como é o nome da, 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 que chegou lá na redação? Novata, é, é... Como é o nome da novata, da produção que chegou lá agora há pouco? Deixa eu dar as boas-vindas a ela aqui. É... Como é, homo? Kavazaki? Como é? Vamos aqui. Beijo! Seja bem-vinda, minha filha. Tamo aqui junto, tá? É sobre esse assunto aí agora, que daqui a pouco vai ser manchete no Tambaú da Gente, desse empresário que foi morto comemorando o aniversário, tá? No meu entender, não tá se fechando, não. Eu digo que eu vou sempre pra ir, primeiro ponto. Eu sempre tô aí. Aí quer dizer que foi comemorar o aniversário, botou lá os pertences dele embaixo de uma sombrinha daquela no quebra-solzinho, aí chegou lá, aí só foram assaltar ele, só tinha ele de cliente lá pra assaltar, foram direto pra ele, ah, tentaram assaltar a bolsa de uma pessoa também, e tava armado. Essa história não tá se fechando, não. E outra coisa, estabelecimento. Ele tava no estabelecimento lá. O estabelecimento tem imagem de câmera? Vai se responsabilizar por alguma coisa aí? Eu digo que eu tô falando que eu sou cliente lá. Quer dizer que você vai pra lá, o sujeito tá tentando alguém assaltar com a arma lá, e bateu na cabeça e morreu? Ah, é brincadeira. Não tá se fechando, não. Tá? Condolências aí aos familiares. Que Deus proteja, na verdade, coloque ele num bom lugar. Dá Deus conforto e coração dos familiares. Agora sim, vai continuar as investigações, só que nesse angu, pode esperar que vai ter um caroço, e é grande nesse angu. Viu? Ela veio toda cocotinha hoje. Toda cocota. Marga, eu vou dizer um negócio a você. No tênis clube, na domingueira, na domingueira de Edmilson, lá de Paz. Na domingueira, lá do tênis clube. Antigamente, né, depois de duas... Depois de duas... Vira aí, rebola aí. Eu vi, eu vi toda no neon, você não pegava nada. Você não pega nem gripe. Para com essas coisas. Eu tenho que pegar. Pois é. Tá agora... Hoje, olha como ele tá hoje, olha. Um danoninho. Olha que bonitinho, olhinho. Adoro. Danoninho, é... É um danoninho, pronto pra... É gostoso, né? É saboroso. Espero que ninguém queira meter o dedo. Não, não. Mas vamos aqui. Hoje eu vim toda na cor. Você já meteu o dedo no danoninho? Na tampinha, né? Na tampinha. Não é bula. Lamber. Quem nunca fez isso, né? Para, Erli. Lambeu o danoninho. Você não vê, Erli? Bom dia, meu povo. Segunda-feira, eu vim toda na cor pra começar a segunda, Erli. Você veio toda na coxa. Com muita vibração. Com muita coxa. Toma de onde, né, baby? Meu porteiro hoje se lasta. Ei, pensa como tu tá bonita. Meu porteiro hoje se lasta. Toma de... Ei, segunda-feira começa E eu já vi que o WhatsApp aqui tá bombando. Tá no Instagram, vai lá no Instagram. O pessoal querendo esse gás. Essa semana vai ter gás, sim. Essa semana tem minha matéria, eu não tenho dedo. Amanhã. O que eu vou? Amanhã. Tem. Olha aí. Fui na Casa da Mulher, a gente vai exibir essa matéria. Você foi a onde? Na Casa da Mulher. Vieira Diniz. Vieira Diniz. Vieira Diniz, ela teve... Dando seu passinho. Nem esperava, dando seu passinho. Como é o passinho? Adorou. O Instagram na tela. Olha aí o retrato de hoje. Tá bombando aí as fotos. do Erli postou a foto, né? Maravilhoso. E ó, você pode entrar aí no Instagram, TV Tambaú, arroba TV Tambaú, interage com a gente. Manda o vídeo. Vamos ver os vídeos. Tá chegando? Tem vídeo aí? Tá lindo. Daqui a pouco tem vídeo. Daqui a pouco tem vídeo do gás. Manda que dá tempo. Não adianta a gravata. Não adianta os apresentadores voltarem a usar a gravata. Não adianta. Vocês tiraram a gravata. Todos deixaram. Todos tiraram a gravata. E foi. Foi, porque pra ficar mais popular. E é. Eu não sou baú. Vai embora, Danuninho. Deixa eu falar pra você aqui de coisa boa. Eita, que agora a praga me ferrou que eu não enxergo ali. Mas vamos aqui, ó. Deixa eu falar pra você de uma coisa indispensável pra o seu veículo. Sabe qual é? O sistema de... Freio. Já pensou descer a ladeira, pisar lá no da esquerda e o bicho não descer? Eita, pisar no freio e o carro não frear? Meu amigo, pense numa agonia. Pensando nisso, nessa agonia, pra você não ter, procura essa super sessão pra você, que você vai estar lá, tá pensando em segurança pra o seu veículo, segurança na hora do freio? A URI Auto Peças preparou pra você, ó. Uma super mega promoção essa semana, tá? Toda linha de freio anda sem freio, só se quiser. Falta de desconto e de peça e de promoção na URI aqui não é. Ó, desconto de 15, 10, 15% você vai encontrar na parte de freio, tá? Na URI Auto Peças e pode comprar parcelado em todos os cartões. Procura lá, procura a URI Auto Peças na principal dos bancários. Sessão de freio, meu amigo. Olha, vai perder o freio. Já pensou? Tô acelerando a agonia na hora. E lá vem o sinal. Ih, ih, URI Auto Peças manda a peça pra você, tá? Entra em contato. A entrega é totalmente grátis na URI Auto Peças. 3, 2, 5, 5, 7, 0, 0. Repito. 3, 2, 5, 5, 7, 0, 0. E tem WhatsApp da URI Auto Peças agora. 9, 8, 8, 0, 3, 3, 2, 5, 5, 8, 0, 3, 3, 2, 5, 5. Tô falando da URI Auto Peças. Já pensou? Você descendo a ladeira. Aí vai. Aí acelerou. Aí pisou no... Hein? Vai na URI Auto Peças. Entra em contato, tá? O WhatsApp é esse que tá na tela aí. 9, 8, 8, 0, 3, 3, 2, 5, 5. Principal dos bancários. Falei. Da URI Auto Peças. Acelerou. No pé. Não freou. Na URI. Você chegou. Vai lá. Vou pro intervalo. Volta pra já. Segura aí. Bancários.